Por onde anda Léo Jabá? Leonardo Rodrigues Lima mais conhecido como Léo Jabá. Foi um jogador revelado nas categorias de base do Corinthians que fez sua estreia na Vitória Foclube Paulista sobre o Internacional, e conquistando o Paulistão no ano de sua estreia, o atleta atraiu olhares da Europa onde se transferiu para o Akimati Grosli em 2017. Ele também teve passagens pelo PAOC da Grécia, em 2018. Em 2021 Léo Jabá retornou ao Brasil atuando pelo Vasco e recentemente Léo Jabá está no São Bernardo onde disputou o Paulistão. E aí você lembrava de Léo Jabá? Comenta aí!